Você sabia que Daniel estava preso na Babilônia? Ele foi levado preso, estava em um exílio, em uma cadeia. Toda a sua vida, todo o seu corpo estava ali. Eu aprendo com a lição de Daniel que não importa qual é a situação emocional de prisão, ou prisão real de uma área de nossa vida. O que importa é o que nós vamos fazer durante o tempo da prisão. Arrume alguma coisa muito importante para fazer durante esse período difícil e faça com todas as suas forças. Você vai descobrir que você tem a chave da sua cadeia.